Espera um novo Dona da Sheridan! Sua soça? Virou com Dona da pra gente por quê? Porque eu não achei que ia se dar. Como que eu ia imaginar que os três estariam ali no meu bairro? Na véspera do casamento da filha dele. Como é que é? No bairro? Mas você tem certeza Eu não sou bem de ninguém, Dona. Mas é claro que tenho. Como que eu ia ser seus pais e da minha filha? Sam, Bill ou Harry Cabeção? Não é, Gendo? Os caras me lembram de fazer aqui, de repente. Uma paisa de uma sacanagem do destino. Menina, isso é uma tragédia grega. Mas será que eles sabem? Não, eles não podem saber. Eu nunca contei pra ninguém. Ah, eles vivem pra galca do rito da Sophie. Eu pensei que você não tivesse sido interessada nessa história de casamento. Mas eu não quero mais nada em tudo. O que eles já fizeram pela filha deles? Bota a mão na consciência e eles nem sabem que essa menina existe. E nem vão saber. Eu não cuidei muito bem da Sophie toda a vida. E não vai ser agora que eu vou tentar ser rejeitada por causa de uma eixapulação. Pode deixar comigo. Não vai entrar com um ser humano no sexo. Mas o filho dessa despedida de solteiro. E amanhã, eu e a Tânia vamos levar nesse estado pescar. Pescar? Alô? Alô? Então você pode me falar que eu vou poder acelerar com 3 dólares? Ai... Ai querida, eu tive um flashback. E ai... Oh Donato. Por que que você não falou antes? Eu lembro do Miwalsh é aquele do candurum menina. Iri-ha! Ele tá cabuendo e me mandava buscar. E você? Oh... Tipo eu gostava... Uhuuu... Givachi! 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 Ah e a gente também deixava de toalha. Oh... É. É, são apenas risadas pra vocês, né? Mas fui eu que engravidei. Aí o bem que eu mereci. Ah, não, dona. Você tá fazendo igual a sua mãe. Tô nada. Tá assim, senhora! Cadê a dona? A maior roqueira do pedaço. Criou a juíza do sangue. Então pode traçar de perder esse juiz agora. E que se dane esses caras que não têm sucesso. Ah, ah, ah. Ah, 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 ah. Criou a juíza. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ooh, ooh, ooh. Vem dançar, tratas leve. Hoje a rainha é você. Ooh, só você. O que é que está assim? Aça-te ao circuito Qualquer um pode ser usado Nesta noite não tem igual Só é a noite mais um pouco Lá é qualquer um Quando você só pensa em pensar E quando começar Só tem que olhar e sentir O que você só pensa em pensar A nossa chocardinha, deixa eu virar. A minha vida no tamborinho, oh yeah. Vem cansar, quer fazer. Hoje a rainha é você, o som é você. Sempre assim, a nossa bebe sempre. É um sonho dela, não é? Se de repente você já vai, vai olhar demais o mundo. Para qualquer um, vamos novamente se dançar. Vamos começar. Só vem a dance em fim. Hoje a noite não vem mais fim. Dance em fim. Na batida do tamborinho, oh yeah. Vem dançar, quer fazer. Hoje a rainha é você, o som é você. Sempre assim, a nossa bebe sempre. Oh meu Deus, ela tá lá em cima. Tá lá em cima até escuro. Mas com flash pega e fala. Só você, sempre assim, a nossa bebe sempre. Se você escuta a música, você quer cantar música original. Você quer cantar música original, não essa. Só você, sempre assim, a nossa bebe sempre. E aí, vai lá em cima. Ai meu Deus. Obrigado.